Salve salve torcida rubro-negra! Vamos para mais um vídeo aqui no canal Esporte Recife TV, o canal do maior do Nordeste. E neste vídeo vamos ver as possíveis escalações dos times no jogo do esporte contra a Chapecoense que vai acontecer nesta noite. Mas antes que você se esqueça, se inscreva no canal, dê seu like, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Para seu amigo rubro-negro não perder nenhuma notícia do esporte, agora sem mais delongas, bora para a notícia. Chapecoense Esporte, veja onde assistir, diz Falques, escalações e arbitragem. Chapecoense Esporte se enfrentam às 21h30, de Brasília, desta sexta-feira, na Arena Condá, em confronto válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Chape ainda busca a primeira vitória dentro de casa. Dos três jogos com apoio da torcida, o Verdão do Oeste teve dois empates, Ituano e Vasco da Gama, e uma derrota, Cruzeiro. Os três pontos podem alçar o clube ao G4 novamente e está em sexto lugar. O Esporte entra em campo aliviado após vencer o Tombense na última rodada. Manteve-se no G4 e está agora na terceira posição da tabela, com 11 pontos atrás de Bahia e Cruzeiro. O rubro negro precisa do triunfo para segurar o espaço na zona de classificação à elite. A transmissão do jogo será no canal Sport TV e no Premiere. Possível escalação da Chapecoense O banco de reservas da Chape terá Fabiano Cha como comandante, pois Gilson Kleina cumpre suspensão por receber três cartões amarelos. O auxiliar tem um desfalque importante na defesa, que é uma das melhores da competição, Vitor Ramos. No ataque, Perotti não treinou na última quinta e é dúvida. A provável escalação da Chape deve ser de Wagner, Ronen, Léo, Xandão e Fernando, Matheus Bianchi, Betinho e Lima, Maranhão, Orejuelo e Perotti, Rodrigo Varanda. O técnico será Fabiano Cha, auxiliar. Possível escalação do esporte As dúvidas na escalação estão no meio de campo e no ataque. No primeiro caso, três nomes disputam duas vagas, Giovane, Everton Felipe e Jaderson. Os dois últimos foram titulares contra o Tombense. No ataque, Parraguiz deve retomar a titularidade no lugar de Kaique Moreno. Os desfalques acontecem por conta de questões médicas. O atacante Bill segue em recuperação por um desconforto na coxa, enquanto o volante Blas Cáceres trata uma lombalgia. Provável escalação, Maílson, Everton, Rafael Thierry, Sabino e Lucas Hernandes, Willian Oliveira, Bruno Matias, Giovane, ou Jaderson, e Everton Felipe, Luciano Juba e Parraguiz, ou Kaique. Técnico, Gilmar Dalpozo. Qual a sua escalação para esse jogo? Diga nos comentários o time que vocês gostariam de colocar contra a Chape. Se gostou, e ainda não deu seu like, clica no botão e dê seu like torcida leonina, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilha, pois isso, ajuda muito o canal a crescer e manter o canal aqui no Youtube. Obrigado para quem assistiu até aqui, até a próxima e casar casar casar. Pelo esporte tudo!